Depois de cinco dias internado no UGOL, o jovem Yuri Lourido Giuliani, de 18 anos, recebeu alta no começo da tarde dessa segunda-feira. Ele foi recebido pela família com cartazes e balões na casa da tia, em Senador Canedo. O jovem, que chegou a ficar três dias em estado grave e precisou ser entubado, falou da alegria em deixar o hospital. Felicidade, né? Graças a Deus ganhou outra vida agora, né? Firme e forte. Deus me deu outra vitória e agora vamos seguir a vida diferente. Vamos tentar não morar mais perto de uma caixa d'água, né? Para acontecer novamente, mas vamos tentar ser diferente agora. Yuri mostrou os ferimentos causados no acidente e disse que lembra de pouca coisa daquele dia. Eu saí de casa, levei no berçário. Na hora que eu voltei do berçário, eu entrei para dentro de casa para pegar um documento para mim na autoescola. Na hora que eu entrei para dentro de casa, eu liguei para minha mãe e falei, não mãe, eu vou tomar banho primeiro. Entrei para tomar banho. No momento que eu saí da área para pegar uma roupa que estava no varal, a caixa estourou. Estava na porta da cozinha. Foi só um estrondo. Aquele barulho muito forte e do nada eu não vi mais nada. Apagou tudo. Para a família, a recuperação do jovem é considerada um milagre. Além do acidente, eu tive três paradas cardíacas e graças a Deus eu me livrei, né? Graças a Deus eu estou salvo aqui. Eu sabia, Deus me falava que ia me devolver meu filho. Mas assim, quando eu olhava toda aquela distância, eu falava, senhor, como que o senhor vai devolver meu filho diante de um cenário tão triste, né? Mas Deus me manteve de pé. Estou aqui com o meu guerreiro. A queda da caixa d'água destruiu a casa da família de Dalília e comprometeu a estrutura de outras duas residências. Todas devem ser indenizadas. Um comitê foi criado para definir estratégias de amparo às vítimas e para a construção do novo reservatório. Como a gente já está partindo para resolver o problema, não precisa esperar o resultado da perícia para apontar o responsável para depois tomar atitude. A gente já está tomando atitude agora para não prejudicar mais as famílias. E aí, nesse aspecto, quando sair o laudo da perícia daqui 30, 40 dias, a gente já vai estar bem adiantado no ressarcimento. Então, a gente vai usar o resultado da perícia como lição e não mais para apontar o culpado, para ver quem que vai pagar. A gente já está resolvendo o problema. O trabalho de desmonte e retirada da estrutura metálica, que tinha cerca de 25 metros de altura e comportava até 1 milhão de litros de água, deve durar até na próxima quarta-feira. O abastecimento de 15 bairros está sendo mantido por causa de uma ligação provisória. Nós vamos fazer um reservatório de 6 metros de altura, bem inferior, e também numa localização melhor. E Yuri fez questão de agradecer por todas as orações durante o tempo que ficou no hospital. Eu agradeço a todos, porque se não fossem as orações deles, eu acho que eu não estaria aqui hoje em dia. E para a tua mãe? Para a minha mãe, obrigado demais. Eu agradeço de coração pela presença, pela força ela ter ido no hospital, ter ido atrás de mim, ter cuidado de mim. E mesmo depois do TED maior, ela estar junto comigo, cuidando de mim. A mãe! A minha mãe! Eita! E Yuri, o irmão e a mãe, devem ficar na casa de um parente em Senador Canedo, até que uma nova casa seja construída para a família pela Prefeitura de Senador Canedo. Apesar da gravidade do que aconteceu, o jovem de 18 anos deve ficar apenas em observação. Somente evitar contato com as pessoas por um tempo, porque querendo ou não, a imunidade está baixa devido a tudo que aconteceu, mas não tem restrição nenhuma, nenhuma, nenhuma.